Oi gente, eu sou a Laura e eu sou a Gêna, eu sou do Blog das Mães e o vídeo de hoje é de comprinha! Se você gosta de vídeo de comprinha, já clique no joinha nesse vídeo e já se inscreva no canal se for novo por aqui! Bom, então bora conversar com o G, como vocês podem ver? Não, vocês nem tão vendo tudo porque tá pra fora da câmera ali, ó! Tem muita coisa! Tem muita coisa! É que assim, pra quem não sabe a gente vai pra São Paulo e toda vez que a gente vai pra aula a gente acaba voltando com um monte de compra! Porque assim, a gente não tem costume de sair pra fazer compra, né? É que só mais compro quando dá pra São Paulo, né? É que aqui não tem shopping mesmo! Em São Paulo a gente foi o quê? Uns 10 shopping? Acho que mais! Mais, né? A gente conheceu todos os shoppings que tem em São Paulo! Então vai, você não consegue ver o quê? Vai, vamos! Pela Foremes! Pela Foremes! Foremes 21! Isso! Eu sei que nós compramos lá! Então vamos começar por esse! O quê? A gente comprou no vídeo passado! Gente, vai levar nessa bolsa aqui! Tadá! Gente, quem leva nessa bolsa? Nossa, deixa eu estupar porque ela tá murcha! No vídeo anterior de comprei, a gente falou que não comprou... Não compramos, né? Não compramos e depois a gente se arrependeu! É, porque a gente comprou a dourada, né? Que aí não virou aquele vídeo lá? E aí eu falei assim que eu queria muito uma azul! Que tinha uma azul muito linda, né? Mas nós falamos um pedido! Que aí a gente não precisava de duas e balabá! Mas depois a Mauro se arrependeu, daí nós duas com arrependida e achamos! E ainda tava na promoção, gente! Olha o valor! Ela custava R$105,90 e estava custando R$52,00! Você acha que eu ia comprar um negócio desse? É linda! Ai, ela não é! Vai, Mauro! Próxima! Olha, gente! Tinha um monte de bolsa em promoção! É! Foi super bom você comprar de bolsa! Gente, olha essa bolsa! Coisa mais linda! A hora que eu vi ela de novo, eu pensei... Meu Deus! Ai, gente! É muito bonita essa bolsa! Ela é redondinha! E ela tava custando sabe quanto, gente? Olha! De R$69,90 por R$48,63! Gente, R$48,00! Gente! Tipo, tá muito barato, tá? Eu achei ela muito legal porque ela tem esse negócio assim redondinho, sabe? Ela é diferente! Se você abrir, olha... Até que ela é grande, não! Eu achei ela grande! E ela vê de um jeito que dá pra colocar bem as coisas! Não é aquele... sabe? Um aberto e apertado, assim... É, então! E aqui também ela tem um zíper aqui e tem esse buraquinho e tem uma outra repartição! Ah, eu super amei! Eu também amei! Aí bolsa a gente divide tudo! O canal ela nunca tá usando! Eu achei que essa vez tava, ó, vou comprar bolsa, né? Será que sai mais uma bolsa daqui? Ah, será? Será? Mais uma bolsa, gente! Então, tudo bolsa colorida! Porque assim, como eu gosto dos looks, já é tudo preto! É, a gente gosta de tudo preto! Na verdade, a gente já tinha bolsa desse estilo, só que acho que a gente tinha três pretas! Aí a gente fala assim, não, dessa vez vamos comprar coloridas! É, a gente comprou um zero preto, a gente só comprou uma colorida! Ó, e é o de você colocar assim, de ladinho, sabe? Pra ficar aquela bolsinha de lado, assim, sabe? Bom, legal, gente! Eu adoro essa cor! E o valor de R$ 84,90 por R$ 59,43! Eu também fiquei pensando, por que que esses, né? Geralmente é R$ 90, R$ 99! Aí se você pagar no dinheiro, eles falam que não tem troco! É verdade, ó! Vocês gostaram? Ai, eu achei ela tão bonita, né? E tá super na moda essa cor, tá? E vermelho também, né, gente? Vai sair outra bolsa daqui! Será? Vai? Não! Vai ter mais bolsa aqui, gente! Calma aí! Tcharam! Eu comprei um shortinho, tipo social, sabe? Gente, fala pros amores, esse short foi muito achadinho, não foi? É que foi legal, assim, que na Florevs, assim, geralmente eu sempre acho que as roupas não vão servir em mim, sabe? Então eu fico meio assim. Só que a Maru que pegou um monte de roupa falou assim, vai provar! E não é que serviu esse short? Gente, eu vou usar mais. Eu não sei como que a Maru acertou o tamanho, porque ele não é tipo de esticar, sabe? É, ele é bem socialzinho, tá vendo? Mas isso pegou certo no meu corpo, gente! E eu falei pra ela levar porque sempre que tem, às vezes, alguma festa, um evento, é pra entender que é bom ter, assim, um socialzinho em casa. É, e um pretinho básico combina com tudo! E ele tava barato, né? Fizeram contato! Ele tava R$ 79,90! Não é promoção, é o valor dele. Não, é o valor dele normal, mas não tá barato, eu achei que tá barato. Eu achei que tá no preço. Não tá barato, mas também não tá caro, então eu fiquei arrependida, porque eu não comprei um pra mim. Eu ainda falei pra ela, compra igual, porque a gente adora comprar roupas iguais, sapatos iguais, só boas que a gente não compra igual, porque a gente vai dividindo, não vai tocando. Mas eu fiquei muito arrependida de ela. Mas eu falei pra Maru, compra esse short, ela não comprou. E ela é bonita que tem esse bolsinho de lateral, assim, sabe? Super linda no quarto. Ai, eu amei, acho que vou pegar pra mim. Não vai servir! E essa blusa, quem viu no Instagram? Quem viu? Quem viu? Gente, ela é muito linda, olha isso. Gente, olha essa manga! Gente, essa manga aqui, ela é muito, tipo assim, já valeu a blusa por causa da manga. Ai, eu amei essa blusa, só que eu achei muito caro, mas eu comprei porque eu fui na festa, quem viu no Instagram? Quem viu? Fala aí nos comentários qual festa que a gente foi com essa roupa. Isso! E quanto você pagou dela? Olha, essa que tá aqui, porque eu já tirei o valor dela, ela já usou ela. Gente, é caro. R$ 89,90! Ai, eu também achei caro. Doeu o coração, mas eu queria uma roupa nova pra ir pra festa. Mas que eu acho muito bonita lá no Instagram, né? Tipo, ela vestiu muito bem. E como ela apertou a cinturinha, o elástico, deixou magrinha aí, com os braços bem elegantes, assim. E a próxima, gente, essa aqui é da parte fitness. Mas a gente, tipo, tá pensando em montar ele um look, assim, que não seja fitness, sabe? Que ele usa pra sair, né? Muito bonitinho, é. Mas você vai falar que fitness ninguém mais tem saber. Isso aqui também achei caro, mas... Também achei caro. Mas é que a gente gostou, né? Ele era R$ 49,90. Caro, né? Eu acho caro. Tem um olhinho fino desse aqui, ó. Parece aqueles panos de tampar comida, sabe? Quando vem mostrar. Ai, gente! É que a gente tem bastante blusa, assim, transparentezinho. Mas a gente só tem preta. Ah, comprou uma vermelha um tempo atrás. O verde também. É que o verde eu ainda não ia contar que a gente ainda vai mostrar. Tipo, a gente só tinha preta. Então a gente tá investindo em outras cores. Eu achei ela diferente do modelinho dela. É bem bonitinha, né? Acho linda. Achei linda. Mas foi caro. Então vai ser bem usada ela. Vou usar até... Não existe mais pano. Vai rasgar tudo. Depois não usa pra tampar comida. Forex acabou, gente. E agora vamos para a compra de ceia. Acho que o que... Pô, espera. A gente não falou qual floreves que a gente comprou as coisas. Porque às vezes tem amor que quer saber qual floreves pra ir atrás comprar. As bolsas foram naquele shopping. Bourbon. E as roupas foram compradas no shopping Anália Franco. Ihhh! Só esses dois floreves, né? Foi. O meu dourado não achou nada. Não. Engraçado que você vai em todas as floreves, você pensa que é tudo a mesma coisa. Mas não é, gente. Cada loja tem uma coisa diferente da outra. Que nem ceia. Eu entro de todos no shopping. Porque cada shopping tá uma roupa diferente. Eu não sei por que. É verdade. E tipo, a gente fez mais compras dessa vez na ceia. A ceia tinha muita coisa mesmo. Nossa, tinha muito. Tipo, o que aconteceu com ceia? Vamos começar mostrando. Nossa, por essa promoção aqui. Gente, olha isso daqui. Gente, esse dinheiro tem igualzinho. Na vez passada que a gente foi pra São Paulo. Só que ela pagou caro. Quanto você pagou? Tem pelinho de cachorro aqui no meu bolso. E tá super usado. Olha isso aqui que suja só. Gente, eu tô usando ele desde o dia que eu comprei. Sério, eu amei ele. E tipo, eu paguei 80 reais. Eu achei caro. Depois ela falou assim, você não vai levar? Porque ela falou que é muito confortável essa parte. Olha o que eu falei, eu entendo. Eu falei, não, muito caro. Eu não quero. E aí, dessa vez que a gente tava lá no shopping, ela estava custando 39,99. Ai, eu fiquei muito feliz. E ela levei um pra mim. E esse foi no shopping Bourbon, né? Olha, ela levei. É, acho que foi no Bourbon. Gente, tipo assim, e ela é muito gostosa. Esse pelinho aqui, sabe? Você coloca assim. Ele é muito macio, né? Eu amo. Porque foi lá que eu paguei o meu de 80 reais. E tipo, dessa vez também tinha? Hã? Eu não tinha esse número. Não tinha meu número nesse shopping, mas no outro sei, eu achei. Ah, meu Deus. Mas eu não comprei mais um, não. Então você comprou outra coisa, Diana? Eu gosto também. Então esse daqui, ó. No mesmo do Bourbon, a Mara achou esse também. Que também, quem viu que eu dei pra minha mãe no Amigo Secreto, também paguei 80. Só que foi aquela cor lá, o rose gold. É, rose gold. É, a gente comprou um prato, né? E essa vez na próxima, quanto? 19,99. Não é isso, né? E a Diana também comprou igual, né, Diana? Só que daí o meu eu só fui achar no Eldorado. Daí no Eldorado tinha o meu preto também, mas eu não comprei outro. Por quê, né? Não preciso de dois. Ó de dois, gente. Essa aqui é meu, essa aqui é da Diana. Combinadinha. Combinadinha. Você vai nos looks iguais, né? A gente já adora fazer looks iguais. Não, pera. A gente adora looks iguais. A gente adora looks iguais. É verdade. Mostra o segredo, eu mostro o meu. 1, 2, 3 e já. Tchaaa! Uma saia de couro, gente. Eu vou contar um segredo. Pode? Pode contar. Aí a gente foi comprar essa saia pra Mari na festa, que eu usei calça blusa. Aí sim. A Mari provou o 40, ela falou assim, ai fica um pouco grande, né? Aí eu falei, então vai 38. Aí ela experimentou 38, ok. Aí já que eu tava com ela no provador, eu falei, me dá esse 40 aí que eu vou provar. Aí eu provei, serviu e eu comprei o 40, ela 38. Aí, antes de gravar esse vídeo, a gente descobriu que ela foi pra festa com tamanho 40, que era o meu. Com 40. Eu achei hashtag amareloca. Mas então, gente, é igual. Aí eu achei caro, mas ele tipo, super cai bem no corpo, não é? É, eu só comprei porque ó, como ela tem essa cintinha e tem tipo, essa segunda parte da saia, ela disforça a barriga. Então tipo assim, de todas as saias de couro assim que a gente provou, esse foi o que mais caiu bem no corpo. Porque os outros ficavam tão colados e ficavam parecendo aquela pochetinha, essa aqui não, ficou maravilhosa. Qual o valor no mesmo tempo que você já usou? Ah, acho que foi 89, não foi? 89 e 99. Caro, né? Eu achei caro. Ah, eu achei caro também. Mas, como eu já disse, os outros que a gente provou não ficavam bonitos no corpo. Então do que que você levava quando a barata colocasse? Pô, mas olha aqui, esse aqui tava barato, hein? Nossa, gente. Sai mal, mostra. Esse cara, eu até usei já, várias vezes já usei. Eu até fiz foto lá no Instagram. Gente, essa jaqueta. Olha. Olha, ela é muito linda. Não, segura a mala pra você mostrar manga. Tipo assim, ela que ele diz bem grosso assim, sabe? E a gente queria uma jaqueta assim há muito tempo, né, gente? Muito tempo, essas rasgadinhas que elas são caras. Gente, ela é muito estilosa, cheia de rasgado. E olha atrás. Olha atrás. Caram! Gente, olha que coisa mais linda essa jaqueta. Ai, eu achei linda. E tipo assim, tinha de várias estampas, né? Estampa não cor. Tipo, tinha esse jeans mais claro, tinha jeans mais curtos. Tinha. Quanto tava custando? 69! E 99! E 99! Gente, não é muito barato! Cara, não acreditei. Eu só lembrava de 69. Eu fiquei louca, cara. Eu fiquei louca com essa jaqueta. Eu até usei já. Tipo, um dia já usei, né? Porque assim, que nem eu falo pra Mara. Às vezes comprar coisa que material é esses couros. Tipo, como fala couro sintético? É um pouco assim, né? Porque tipo, com o tempo ele vai estragando. Só que jeans, gente. Jeans é pra vida inteira. É pra vida inteira. É por esse valor. Nossa, achei muito barato, gente. Eu amei. E ela é jeans, jeans grosso. Pera, e tem mais uma, né? Ai, viu? Gente, vocês roubam? Ah, Bela, esse jeans foi a Equal Shopping. E esse jeans, amor, o que a gente tá... Ó, o sem é que a gente vai mostrar agora. Não sei se vai ter de outros misturados, mas o que a gente vai mostrar agora, e esse que a Mara acabou de mostrar, é lá do Shopping Tatuapé. Gente, eu amo esse shopping. Eu amo esse shopping. Cara, olha, tá muito barato. Tinha mais um jeans, a Mara queria esse modelo. Olha aqui, ó. Não, olha aqui. Eu parei nas costas. Gente, eu fiquei apaixonada por esse coletinho. Ele é um coletinho. Gente, olha a coisa mais linda. E ele também, né? Ele também... Ah, ele é mais barato, porque não tem as mangas. Ele também tava R$ 59,99. Tipo, gente, antes desse R$ 59,00, ele já era R$ 120,00. Só que antes desse R$ 120,00, eu aposto que tinha outro valor, hein? Não é pra ver. Ah, não. Já começou com R$ 120,00 mesmo. Já começou com R$ 120,00 mesmo. Gente, mas tipo, tava muito barato. Eu amei ela. R$ 160,00. E ele é muito estiloso. Olha assim, rasgui. Ai, eu amei. Ai, nesse mesmo ainda, também a gente comprou esse. Esse tava de R$ 79,99 por R$ 39,99. Que ele é um vestidinho. Que a gente gosta de uma promoção, né? Não. Ele é um vestidinho, gente. Que coisa mais bonitinho. Daí embaixo tem um outro vestidinho. Sabe pra ficar transparente? Olha, é tudo pretinho. Aí por cima tem esse daqui, ó. É da Jenway, né, Jen? Outro dia eu tava no shopping lá, daí, nessa mesma loja. Uma moça ficou, Olha, amor, eu gostei. A pessoa olhou de cara feia assim, virou o dela, pegou isso. E eu falei, nossa moça, é bonitocinha, né? Eu comprei. Leva, eu também levei. Continuando a mesma loja. Um, dois, três e... Se você está vendo isso, comente aí nos comentários. Elas são gêmeas, elas. Gente, a gente adora comprar roupa então. Ainda mais quando é barato. Esse aqui de R$ 89,99, tava por R$ 49,99. Tipo, 5 reais. É, Jenway que gostou, né, Jenway? Agora conta a sua história que você fez. É que assim, eu jurava que eu tinha visto o meu número e peguei pra provar. Aí eu provei e falei, Maru, o short está apertado dela. Olha e eu falo assim, querida, você pegou R$ 38,00. Meu Deus do céu. Eu nunca provo R$ 38,00. Eu sempre vou no R$ 42,00. Só que eu jurava que era o meu tamanho. Eu falei, Maru, prova aí. No short eu tô no rego dela. Aí tipo, a Maru provou porque eu peguei errado e deu super certo nela. Eu amei, eu amei. Aí depois eu voltei pra pegar, só que não tinha R$ 42,00. Mas o R$ 40 serviu em mim. Perdi, eu deixei a fazer looks iguais. E eu gostei dele que ele não é tipo botão, como fala. Ele é elástico, sabe? É elástico aqui atrás, né? Então tipo, é aquele que você bota e tira assim, sabe? Como é a possibilidade. Atrás, né? Shortinho, ó. Né? Atrás é short. Na frente parece que é uma sainha, né? Ah, eu super amei. Vou fazer looks igual. E vai deram. E eu comprei essa blusinha. Ela é basiquinha. Tipo, tava na promoção e eu comprei pra ir pra academia. Que tava de R$ 29,99 por R$ 19,99. É basiquinha, né? É, ela é basiquinha. Mas é como ela é compridinha, né? Tá vendo? É pra tampar bumbum na hora de fazer agachamento. É. Pra fazer agachamento, gente, com blusa curta, fica marcando toda a poupinha na bunda, né? Eu não gosto de camisetinha curta pra ir pra academia. Então eu peguei essa. Assim fica mais à vontade, né? Sempre que eu achar alguma de R$ 20,00, eu pego. Porque acho que mais barato que R$ 20,00 é difícil, né? Ah, é verdade. E eu peguei essa, Jante. Então, de R$ 35,99, tava por R$ 29,99. A gente achou pra baixar uns R$ 5,00, né? Achei caro ainda, viu? Cotei. Ai, credo, sua porca. Então, gente, mas eu gostei dela. Faz tempo que eu tô paquerando, sabe? É verdade. Porque ela tava paquerando e ela falou assim, Ai, mas eu tô muito caro, né? Eu gosto desse tom, sabe? Eu acho muito lindo. Esse verde musgo que fala? É, tipo um verde esgoto. Verde esgoto? Eu nunca te visto essa. Verde esgoto. Tipo, achei caro, mas eu peguei. Aí a Jante pegou aquela e eu peguei essa, gente. Será que é igual, só muda a cor? Será que é igual, gente? O valor também tava igual? Também tava na promoção. 29. Olha! Ela era mais caro. Nossa, gente. Ele custava. Porque o meu era R$ 35,99 por R$ 29,99. E o seu era R$ 49,99 por R$ 29,99. Ah, então vai ver que a minha também já passou por esse valor, né? Ou é porque preto é mais caro, né? Gente, mas não é linda. Ela tem estrelinha, ó. E também tem essa daqui, né? Gente, eu já usei. Tô falando que a gente compra muito esses transparentes pretos. Por isso que a gente comprou a verde e a branca da Varese. É porque você pode ter aqueles papizinhos pretos por baixo. É muito linda, gente. Ela fica muito estilosa, gente. Olha essas pérola. Muito linda, né? Muito linda. E ela tava quanto? R$ 29,99. É o mesmo preço das outras. Eu achei um pouco caro ainda, gente. Mas é que eu gostei muito. Ah, é? Eu também gostei. Ó, já usei, já lavei e as pérolas não caíram. Daí agora é na C&A. Pera, amor. Essa saia de cor era na C&A da Augusta que a gente comprou. Ah, da Augusta. Foi da Augusta. Ó, eu tô fazendo uma confusão aqui. É que foi da C&A. Ah, foi. Cadê o seu? Cadê o meu? Aqui. Até pra academia a gente vai igual, gente. Mas, gente, ele tava de R$ 35,99 por apenas R$ 19,99. E era aquele stop que tem bojo dentro, viu? A gente sempre vai pra academia com esse stopinho, porque senão também tem que lavar sutiã todo dia. A gente fica sem sutiã pra sair, viu? É. Não, mas em cima a gente coloca uma blusinha que ele já era mostrado, né? A gente não vai só isso aqui em shortinho, não, gente. Não, eu coloco um desse e a gente tá podendo, né? Não, eu vou expulsar todo mundo na academia assustada. Não, mas o que eu gostei, porque geralmente esse stop de R$ 20,00 é sem bojo. É sem bojo. Até que tem bojo. Geralmente com bojo a promoção ainda é uns R$ 30,00. É, tipo, de R$ 40,00, R$ 50,00 por R$ 30,00. É caro. Eu adorei. A mamãe também comprou, né, Diana? É. A mamãe também comprou uns três. Tudo que tinha, ela comprou. E agora na C&A do Eldorado. Olha, olha, várias C&As, hein, gente. Eu comprei essa calça. Quem virou na festa? Então, tava usando essa calça com aquela blusa lá, né? Eu achei caro, mas faz tempo que eu tava querendo. Tipo, essas calças que parecem moletom, tem elástico aqui, sabe? Você pode deixar ele, assim, na canelinha, sabe? Muito estiloso. Ah, eu acho tão lindo. E legal que ele brilha, ele parece meio couro, assim, não parece, Diana? Perdi o valor dele. Aqui, achei. É R$ 79,99. Tipo, o intenção, gente, numa calça. Mas ela é linda. Mas ela é muito linda. Tem bolsinho. É que não dá pra ver o material. Eu não sei explicar, mas ele não é tipo moletom, moletom. Ele tem uma... Então, ele parece que é meio couro, né? Lembra um couro, né? Eu achei ela linda, gente. Aí tem esse seu, Mara. Esse é da onde? Tem ele também, não é? De onde? Do borbô. Olha, esse é que tava na promoção essa jaquetinha de R$ 49,99 por R$ 39,99. Gente, né? Tipo, eu amei ela, sabe? Ó, ele é tipo veludo, né? Que fala veludo. Eu gosto desse... Desistiloso. Eu me encasguei. Eu gosto desse pano. Eu também adoro muito moletom. Só que, gente, é um problema. Porque, assim, essa era a única que tinha. O tamanho dela é PP. Mas serviu. Tá, ela ficou, tipo, no limite. Você vai guardar um quilo e já não me serviu. Eu gostaria de ter pego uma P ou talvez uma M. Mas quando tá na promoção, vai PP. É, por isso que eu falo que o duro de você esperar muito pra na promoção é que, às vezes, não tem o tamanho que você realmente quer. Mas a gente usa assim mesmo que tá na promoção. Que vai ser possível. Então, esse foi do Bourbon, né? É, shopping Bourbon. Daí acabou da C&A. Vamos tirar a C&A daqui. Agora vamos para as comprinhas da Renner. Gente, olha a Jelle. Ela tá muito chique. Ela mostrei. Eu falei pra Mara assim que eu quero começar a comprar roupa mais, assim, social. Mas não é porque, tipo, eu vou mudar meu estilo. Mas porque, às vezes, a gente tá precisando agora em um lugar que tem que ser um pouco mais chiquinha. E a gente nunca teve roupa bonita, assim. É porque, às vezes, a gente recebe um convite para evento, fica escrito social. E nós olhamos para o guarda-roupa. Não tem nada. E aí, viu? A gente foi no aniversário da Carol Santina e do Rick Santina. Gente, pra eu achar aquele vestido. Porque, assim, quando a gente precisa de urgência, é mais difícil. É verdade. Então, eu falei assim, vou comprando aos poucos roupa mais socialzinha. Aí foi quando eu comprei esse blazerzinho, que eu acho lindo. Faz tempo que eu tava paquerando, sabe? Ele tem aqui enchimento no ombro, ó. É que eu acho ele lindo com looks, assim, mais despojados. Com calçadinhos. Com camiseta, tênis, branco, sabe? Eu gosto, assim, desse look. Muito lindo, né? Aí ele tava... Esse não foi tão caro. Porque tem uns blazer que custa R$200,00, meu. É, esse foi mais barato aqui. R$119,00. Eu vi uns de R$190,00, de R$220,00, R$250,00, mas eu... Caro, né? O mais barato deu o melhor no meu corpo. Fiquei feliz. Mas sabe qual é o problema? Eu nunca vi blazer na promoção. Nunca vi, né? É, também não. Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo usa. Não é uma coisa assim, né? R$119,00. Mas eu peguei uma de R$200,00 e pouco pra provar. Só pra provar. E ficou feia no meu corpo. Fiquei feliz. Ai, gente, eu achei ele bonitinho, né? Gostei. Amor, a gente tava falando do vestido que a gente usou lá no jornal da Carol e do Rick, né? Daí, tipo, a Dias Rose daqui, né? Já não mostrei. Vou mostrar aqui já que a gente comprei. Mas esse não foi em São Paulo. Esse eu comprei em Marília. Marília. Porque, olha... É uma loja de vestido mesmo. É, mas eu procurei em Paraguaçu. Procurei em Assis, que é mais perto. Gente, não achava roupa social. Não achava. E olha que coisa mais linda. Mas eu paguei com dor no coração. Porque, olha... Eu tinha procurado pra falar pra vocês. Paguei R$227,90. Nossa, caro, né, gente? Caro. Eu também achei caro. A gente já pediu desconto no débito, não foi? Mas é que assim, gente. Meu corpo é um pouco difícil. Esse foi o único, tipo, o único mesmo que deu no meu corpo. É. Daí, da Mara, ela não trouxe. Mas ela pagou R$139,00. Vamos colocar uma foto aqui. É um pretinho básico, gente. Eu achei melhor, tipo, assim... Pretinho básico, porque não tem erro, né? É, e foi lá em Marília também, né? O seu foi no Shopping. É, no Shopping Marília. Continuando com o Renner, gente. E agora vão ser Renner de tatuapé, gente. O que que mostra? Ah, não vou mostrar minha. Ah, minha. Ah, mas olha, primeiro você podia mostrar esse. Porque foi por causa dele que eu mandei meu braço a meio. Ah, é verdade. Eu vou mostrar, vai. Gente, essa botinha. Eu tô muito apaixonada por essa botinha. Ela é coisa mais linda, não é? Eu achei um pouco caro, porque ela custou R$169,90. Tipo, eu achei caro, né? Mas eu pensei, eu não vou esperar a promoção, porque vai acabar. Mas sapato não tem jeito. Sapato é carinho mesmo. Mas sabe o que eu mais gostei dela? Porque ela é da moleca, então ela é muito confortável, né? Deu pra me dançar um monte lá na festa. Eu queria também. Bom, daí a gente tinha pegado essa meia pra usar cabota, mas eu não usei no fim, né? É que eu falei pra Mário que fica tão bonitinho quando as pessoas usam potinha com essas linhas, sabe? Nossa, eu acho muito lindo. Até fiz a Mário comprar meia. Só que acho que no meu look, acho que já tava muito demais assim, Jana. Mas você vai usar ainda. Vai usar. E ela custou R$9,90 essa meia, gente. Nossa, caro? R$10,50, meu. O que que é isso? Mas eu vou usar ela ainda, né, Jana? E nessa mesma loja eu comprei essa bolsinha, gente. Quem viu também. Foi pra ir pra festa, porque eu queria... Pelo seu top. Cadê meu top? A gente esqueceu. Calma, a gente esqueceu de uma coisa fora. Mas lembrando ali. A gente já mostra com toda a bolsa. A Mara comprou uma blusinha com essa estampa. E como a gente gosta de combinar, eu fui com essa bolsa pra combinar com a Mário, gente. Gente, nós é muito louca, não é, né? Mas parece que a gente é casal, né? E nós ficamos com essa bolsa, Mara? R$69,90? Isso. Eu achei caro pra Mário. Eu achei caro, mas eu queria combinar com a Mário, então na hora a gente foi, pegou correndo e pagamos sem benção. Ele ficou muito pequeno. Eu achei muito pequeno, não cabe em nada. Nosso celular não cabe direito. Por isso que o nosso celular agora é o iPhone é um pouco menor. O iPhone Plus eu acho que não entra aqui dentro. Não entra aqui dentro. É muito pequeno. Olha, dá certinho o tamanho do... Não, não limite. Aqui, gente, o top. É como a gente já usa. Tem que colocar pra lavar, então nesse daí a gente se perdeu. É da Forebs. Da Forebs. Nossa, eu lembro que quando a gente postou lá no Instagram que a gente tava lá na festa, todo mundo perguntou, Mara, onde você comprou esse top? É da Forebs, gente. Não é tão caro. 35, 35 ou 35 alguma coisa. Por isso que tinha só umas 20 pessoas comendo a roupa que eu na festa. Todo mundo pegava a roupa, né? Falando em festa, vai nesse, Mara. Nossa, tipo assim, foi muito difícil. Eu, a Diara, tava louca por uma jaqueta com esses brilhos de lantejo. Gente, a gente foi tudo quanto é loja de São Paulo, a gente não achava, né, Diara? Não achava. Até que daí a gente tava lá no Tatuapé e passamos por uma loja chamada... Prefixo. Não conhecia, gente. Daí a Diara... Eu sei como foi, você olhou de longe ou não? Não lembro, acho que eu vi alguma coisa brilhando lá, Diara. Daí a Diara viu, tipo, um brilho. Ah, vamos entrar aqui. Olha o que a gente entrou. Gente, achamos essa jaqueta. Tipo, olha aqui. Olha pra ele. Não acredita. Eu fiquei muito feliz, gente. Daí nós compramos. Só que eu achei muito caro. Quantos? 129, lembra? É, mas é que assim, né, gente? 129 real. Foi costurado um por um. É verdade. Olha que maravilhoso. Dei muito brilho, né? É verdade, né, Diara? Também já é demais querer pagar barato numa coisa assim, bem delicada, né? E eu acredito que ela vai durar muitos anos. Eu espero. Mas, gente, olha esse brilho. E eu sei que eu não vou usar, porque fico apertada de novo. Eu comprei o P, mas tinha aí... Ela comprou o P. Mas tinha aí... Devia ter comprado um maior, né, Diara? Não, mas é falar de você. Então, tipo, esse aqui é só da Maru, porque... Quem sabe quando vem a Maru vai ser. É, eu amei essa loja. Eu não conhecia, né? Também não. Vocês conhecem? Eu adorei. Tem muita coisa de brilho lá. Nossa... Até sutil, você vai mostrar? Na verdade, comprou um desses aqui no Beige e no Branco. O Beige era da C&A por 35? Não, R$29,90. É R$29,90. E o da Marisa, a Maru, que comprou o Branco, que tá R$25,99. Tipo, dá pra usar com esse top que ela provou, da Florelles. Que no Branco não mostrou. É que o Beige eu usei no dia da festa. Ela comprou o Branco também, patente de reserva. Ele é bem confortável. Muito confortável. Vai, Maru, só a blusinha aqui também, ó. Ah, é daqui da loja Besni, gente. Lá do Bourbon. Barbon de Chateau a Pé. O quê? Bourlevard, não é Bourbon. Bourbon é Autoshop. Boulevard. Boulevard. Eu não vou saber rolar esse nome, gente. Ai, meu Deus, olha a manga transparente. Eu achei muito linda. Olha aqui que da hora, gente. Achei muito linda. Porque ela parece aquelas musas de moletão. Só que ela não é normal. Ao mesmo tempo ela é chique, né? Transparente. E ela é mais fininha o tecido. Só a Maru que provou. Mas acho que ela dá pra usar também. Peguei o tamanho A. Ela custou R$59,99. Tipo, o musas era um pouquinho carinho, né? Mas é bonita. Olha o detalhe. Ela é diferente, né? É bonita. Tem que pensar que vale o valor. Acho que acabou a roupa. A roupa acabou, né? Acabou. Gente, mais uma coisa da Forebs ficou pra trás. O brinco. Nossa, mas tá muita bagulha. Aqui é muita coisa. É muita coisa. Esse brinco, acho que ele custava uns R$40,00 na promoção. R$19,90? É, acho que foi isso. R$19,90, gente. Muito barato. Achei muito barato ainda, viu? Aí no tatuapé eu comprei esse daqui por R$10,00. Porque eu fiquei na dúvida qual que eu ia pra festa. No fim, fui com esse da Forebs. Esse daqui é R$10,00. Bem mais barato. Só que tipo, ele é bem fininho. É, ele pode entortar. Ah, essa aqui não vai entortar. Porque ela é muito grossa. Só que ele tem um problema com o cachorro um pouquinho pesadinho. Mas eu compro a coisa lá na Forebs e compro na promoção. Igual aqueles chokers lá R$5,00. Porque o valor normal dele é caro. Ó, daí eu passo ele aqui dentro do meu alargador. Cadê que ele não quer passar? Aqui, ó. Aí ele fica brincando aqui, ó. Dando uma voltinha. Aí, qual que vocês gostaram, amor? Esse que eu fui pra festa da Forebs, que é grossinho. Ou esse fino? É que às vezes eu tenho que o fino não destaca tanto pra uma festa à noite. É verdade. Por isso que eu acabei optando por isso. Ai, gostei mais desse. Só que ele é um pouco pesadinho. Dá pra sentir. É, vai rasgar a orelha. Vai ficar certo até o final. Tá da hora, amor? Ah, eu vou ficar assim? Vai, então, continuando. Continuando. Agora vamos pra comprinha do que? Farmácia. Vamos jogar aqui em Dice Berenice, que é só uma coisinha. É, só uma coisinha. Tcharam! Gente, esse aqui é pincel que a gente usa pra fazer sobrancelha. Aí é o nosso favorito, né, Gelo? É, ele custa R$25,90. Acho caro. De todas as marcas que a gente já usou pra fazer sobrancelha, esse é o nosso preferido. Olha o tamaninho dele, gente. Ele é muito minúsculo, mas tipo, a gente já testou vários, esse aqui é o nosso favorito, né? Acho que é pelo nosso tamanho de sobrancelha, esse se encaixou melhor. É, e o pincel é muito maciozinho, o formato, o tamanho dele dá certinho, assim, sabe? Aí a Mauro ganhou dois brindes, o amor e o mar. Vou testar, não. O único defeito desse pincel é que ele é muito pequeno, então ele se perde muito fácil. Ele se perde. Por isso que a gente comprou outro já pra deixar garantido. É, porque toda vez a gente fica, cadê o pincel da sobrancelha? Aí não há nenhum lugar nenhum. Agora comprinha de lojas americanas, gente. Tava na promoção esmalte. Sempre tem esmalte na promoção. Sempre tem esmalte na promoção, eu adoro. É, era tipo assim, você leva um, sei lá, R$3,50. Se você levar R$4, R$9,90, né? R$10,00. R$10,00. Mas por que só tem três aqui? Porque o outro eu usei. Mas, gente, é muito barato. Cada um sai no valor de R$2,50. R$2,50. Muito barato. Porque hoje em dia esmalte tá caro. Então quando eu vejo promoção de R$4,00 por R$10,00, já pega um monte, né? Não, e observa aqui as cores, gente. Do preto. Então eu peguei quatro Impala e quatro Risqué. O Risqué também só tem um, porque já usei também. Então tá perdido por aí, ó. Esse aqui é o nosso Extra Brilho favorito, né? Eu gosto dele e o da Impala também. Mas esse aqui ainda acho melhor, porque o da Impala de vez em quando dá uma craquelada. É. Mas eu gosto bastante dos dois. É, a gente usa o da Impala, mas aqui é o nosso favorito, né? Aí na América nós também compramos, gente, Haribo. Muitos Haribos. Então se vocês querem vídeo experimentando Haribo, olha o seu voluntário. Hashtag experimentei Haribo. É que dá uma promoção, né? Tava quatro por não sei quanto, três por não sei quanto. Por R$10,00. Não lembro. Mas olha, gente, vai ter Fini também, tá? É, porque vocês colocam muito nos comentários que faz tempo que você faz vídeo de Fini. É verdade. Então compramos tudo aqui de Fini. Vamos experimentar com vocês, né, Jenna? Ai, gente, olha aqui, olha. Tcharam! Tem! Spoiler, spoiler, spoiler. Tinha coisa diferente pra pegar a gente com o peso, sério. É, coisa que a gente nunca tinha convidado ainda, né? Sendo que da outra vez a gente pegou tudo que tinha numa hora, daí a gente passou de novo, só deu uma olhadinha e vimos que tinha coisa diferente pra gente que pegou. Então se vocês querem logo este vídeo, coloca nos comentários. Nossa, conta a hashtag desse vídeo. O que a gente pode colocar? Não sei. Coloca experimentem logo o Fini. E o que mais, Jenna? Agora eu acho que vamos nos cosméticos. Cosméticos, tá. Comprinha de farmácia, então. É da... Como que chama farmácia? Drogazil. É verdade. Foram em duas Drogazils. Drogazils. Drogazils? Duas Drogazils. Uma na Augusta e a outra foi lá no Shopping Eldorado, que a gente achou promoção. Isso. Ó, quem lembra, né, essa creme que a gente mostrou naquele Comprinhas do Paraguai? Lembra? Eu lembro. Até que a gente falou assim que a gente ia testar pra ver se a gente ia gostar. Isso. Então a gente já testei, já usei, já acabou, já tô no segundo. Amar o Supremo. Eu amei esse creme. Já pra minha pele, eu acho que ele dá mais certo no verão. No frio, gente, minha pele resseca bastante, então parece que ele não dá conta, assim. Exato. Tem que ser tipo nívea pra ela, porque a pele dela é mais seca. Mas como é, minha pele é bem oleosa e quem tiver pele bem oleosa vai gostar muito. Mas no verão, minha pele é muito oleosa, então esse super dá certo. Ai, eu amei. Eu gostei também. Eu tô no segundo, eu amei, gente. Esse gel, porque ele é gel, ele é creme. É, ele é creme gel. Danei. Ah, não falei o valor? Não. R$69,90, gente. Ele tá ficando caro, viu? Esse ele é mais barato, tá subindo o preço. E a Mari gosta da promoção. Cicaplast. Cicaplast. Pra quem não sabe, ele é tipo Bepantone. É. Só que eu toda vez não falo, eu falo Ciclaplast. Mas é Cicaplast. A única diferença é que tipo, Bepantone você passa na pele e ela não seca nunca. Ela fica oleosa. Cicaplast você passa e depois de uns minutinhos ela seca na pele. É que a Mari testou quando a dermatologista deu uma amostra. É, e gostou. Então tipo, a gente comprou porque tá na promoção. Ele custava, acho que era tipo R$65,00. Aí tá na promoção de R$15,00 a menos. Então ele saiu R$49,90. É, saiu R$49,90. E nós compramos só 5, gente. Só 5. É que o resto tá aqui porque a gente já dividiu. Tá um no banheiro, né? Vamos com a mamãe e tudo. E também porque vai passar uma tatuagem da Gero, né Gero? É, então. E daí a gente já tava fazendo a tatuagem e tudo. Então a gente falou, então já vamos levar mais. Eu deixou de reserva também. Pra quem não sabe da minha tatuagem porque não segue no Instagram, gente, eu tô fazendo. Eu tô fazendo a carma. Tá fazendo a carma. Tá fazendo a carma. Aí tem que usar muito porque a região é muito grande. Então usa muito o Ciclaplast. Aí esse Bepantone também tava na promoção. Saiu por R$27,89. Bepantone tá ficando caro. Ficando caro. Ficando caro. Eu gosto de secar plástico pra passar na pele ressecada. Mas pra cutícula eu acho que Bepantone ainda é melhor, né? Bepantone também eu gosto de passar aqui, ó. Na hora que eu vou dormir. Porque eu descasco aqui. Então eu acho que tem que ser Bepantone, que é mais melequeno. É, porque ele não seca nunca, gente. Porque, olha, esses batonzinhos assim também é bom. Só que pro dia a dia. Pra dormir eu gosto de Bepantone. E o baton também eu vou comprar um monte, né? Um monte. 4. Não, 5. Não, tem 5, né? Porque também tava na promoção. Porque esse negócio, gente. Eu lembro quando ele custava uns 9. Agora ele tá quase 20, dependendo do lugar. É, é muito caro. Aí ele tava custando R$13,50 na promoção. Aí a gente já comprou um monte porque, né? A gente gosta de uma promoção, né? E esses foram compridos de farmácia. Aí na Ikezaki a gente viu esse creme na promoção. É, na promoção. A gente gosta de promoção. A gente nem tá precisando de creme. Tá na promoção? Ah, então vamos lá. Não, é que assim. A gente nunca usou esse creme de corpo da Neutrogeno. Só que a gente gosta do produto dessa marca. Então a gente viu que tava na promoção. Ele custava uns 20 e pouco. Daí parece que se você comprasse dois, cada um sairia por R$18,00 mais ou menos. Eu marquei o valor aqui. É, R$18,00. R$18,00. Então a gente pegou pra testar. Porque eu acho que... Nossa, gente. Mas tá rodando de novo? Acho que eu gostei demais. Porque eu já usei o... Como que chama? Lip Balm? Eu já usei dessa marca. Eu gostei. Já usei creme, acho que de mão. Quando eu ainda morava no Japão que eu testei. E eu gostei, sabe? Então vamos ver se de corpo também vai ser bom. É, só o cheiro que não é aquelas coisas. Tipo, tem cheiro de... Ah, mas não é um cheiro ruim. Tem cheiro de creme que não tem perfume. Tem cheiro de creme, creme. É um cheiro comum. Vamos testar e depois a gente conta pra vocês nos próximos vídeos. Falta pouco, amoros! Então, na Daz a gente comprou esse algodão assim, sabe gente? Que a gente gosta de usar pra tirar maquiagem ou pra passar tônico ou essas coisas. Aí lá era assim, duas caixas dessas. Cada caixa vem R$90,00. Então a cada R$180,00 algodão tava saindo por R$7,99. Eu achei isso bem razoável. Porque R$8,00 por R$180,00 algodão, né? É, que você vai comprar na farmácia aqueles pacotinhos que vem, sei lá, R$50,00, R$100,00. Aqueles rodelinhas. Quanto que já não custa, né? Mas o que eu acho engraçado é que na Daz tem vários, tipo, mas vários mesmo. Tem umas caixinhas com bem menos, que já custa R$7,99. E também tem com duas caixas, que no caso dá R$180,00 com R$7,99. Então a gente pegou os mais baratos, mas tem caro também. É, mas ele é só um bom. Porque como vocês podem ver, né? Tem uns que um pouquinho R$7,99. Já tá aberto. Eu já usei, já testei. Eu gostei muito do da macia, do algodão. Tipo, a gente tem quatro caixas que foram, tipo, duas de dois, né? É, verdade. Então tá por aí, já. Pelo valor, eu gostei muito. Eu também. A família que tá usando, né? Nossas mães. Nossas mães. Nossas mães. Nossas mães. Tá todo mundo usando o navidão, porque é muito bom mesmo, né? Ela tá multiplicando a nossa mãe aqui, tá? Tá deixando uma facada. É que as tias e como fossem nossas mães, né? É, né? E agora eu comprei a de comidinhas. Na Liberdade. É, a gente comprou esses salgadinhos aqui, né? Ele tava custando... Não, tava custando... Ele custava 12 e pouco e a gente achou por 3,90. 3,90. 3,90. E daí a gente comprou porque a gente ficou curiosa pra se perguntar. Porque, tipo, cara, é muito barato. Ele lembra, tipo, olhando alguns... É igual aquele que a gente já provou do Paraguai, que a gente gostou, sabe? É. Daí a gente acredita que vai ser, tipo, o máximo do mesmo estilo. Agora eu quero provar. Deixa eu fazer vídeo pra vocês experimentando, tá bom? E também tem mais, o que que é? A gente comprou esse cupulamen super ardido, que eu ouvi falar que é o cupulamen mais ardido do mundo. Que tá duas vezes spicy, porque a gente tá pensando em fazer um challenge. Ah, meu Deus do céu. Se a gente vai sobreviver a esse challenge, eu não sei. Ah, eu também não sei, Diana. Eu já estou pergosta. Nós também compramos esse ciriracha, não sei como que fala. Nossa. Que eu gosto de colocar essa pimenta na maionese, pra passar a pipoca e comer. Gente, fica uma delícia. A Diana ensinou isso, eu também estou viciada. É muito bom, gente. É muito bom. E também os maridos gostam de usar essa pimenta pra o quê? Pra comer. Ah, nossos desafios. De punições. Porque é super ardido essa pimenta. Sempre eles colocam essa pimenta na punição. Isso aqui e o wasabi eles gostam de colocar. Ô produção, traz aquela sacola pra nós mostrar. Esse daqui, gente, é do supermercado dia. Tá aqui, ó. Esse verde. Supermercado dia, que tava na promoção, tava custando quanto? 99 centavos. 99 centavos, gente. E é uma delícia. Não, daí ele tava na casa da nossa direção. Pô, daí ela falou assim, menina, experimenta. Muito bom. Eu falei, meu Deus do céu, que delícia. Gente, muito bom. Aí a minha tia com a nossa mãe, nossas mães foi lá. Foi lá. Ela só comprou mais um pouquinho. Tipo... Já comendo. Já comi vários. Vários. É muito bom. Tipo assim, olha, esse vídeo não é público. Não é público. Não, vamos abrir pros amores ver. Gente, sério, não é público. Não é, gente. Porque tudo esse vídeo aqui te cobrir, realmente a gente comprou. Mas ele é muito bom, porque a gente quer indicar pra vocês experimentarem. Porque ele é muito bom mesmo. Quem gosta daqueles canudinhos, waffles, não sei como fala. Quem já comeu na Copenhague e tomou café com aquele waffles lá, sabe? Que vem pro café, ele lembra aquilo. Pera, vamos aí mostrar na câmera pra vocês. Que muito bom. Olha, gente, como ele é de pertinho. Agora a Maru vai morder pra vocês verem dentro. Vai, Maru, mordo. Gente, olha quanto chocolate dentro. Ainda não dá pra ter tanta noção, né? Mas olha... Esse chocolate aqui, olha, é molinho, sabe? Ele parece Nutella, olha. Ele é muito... Esse daqui, ele é muito crocante. Ele é muito bom. Sério, maravilhoso, gente. Sério, gente. O chocolate é muito bom. Amoros, como vocês podem ver, eu não sei o que aconteceu, mas o áudio ficou estranho. Gente, graças a Deus. Foi certinho no finalzinho do vídeo. É mesmo, né? Mas então, a gente tava concluindo mesmo o vídeo. Então, agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Grazi, Alessandra e Liliana. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.